Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tomei rex 3, brinca com a porra do Murcia Eu falo que essa essência aí é bugada Eu já to rex de novo Sabe que eu me acerto rex aqui Tomei flip-nosh Foi de boa Vamos pra cima Assim não Ok, stacks De novo, eu já Oh, essa Dá um suzinho aqui Garral, tá puto Meio feio, já saiu rex, tá de boa Chefei Eu falo que essa essência é muito bugada Caralho, nem vi 8 segundos A gente bateu bem pouco 2, 1, ok Tetei É só pra comigo, Guto Tapou, né? Pega ele, garante que tu deu a chita nele O eco ali, Guto, consegue pegar? Tetei o eco só pra não virar novela Tá, os 4 Bloods também, que você não conseguiu, Guto Tetei Tá, também fui pra espieta Tô rotado Tetei o Bloods, Guto Toda Tetei 감사합니다 Tetei o que? Tetei oundo Vai ser Aquele Ote Servidor 3.11, médium XP Rate Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele Ote, jogue agora Aqueleote.com.br A batalha entre a luz e a escuridão Está prestes a recomeçar Conheça Astéria Um mundo com mais de 200 locais de hunt Que outfits personalizados Arena de bestiário Recompensas por level Novo sistema de pesca Passe de batalha Nova fórmula de progressão de skills Que a roleta da fortuna Descubra os mistérios de Astéria Crie já sua conta em astériaot.com.br E baixe agora 7 segundos Mecânica Tiquei Tateu o primeiro Eu? Bateu Tatei Luta Caralho 3 Blood Alfa 1 4 Blood Alfa 1 Alfa 4 Blood Alfa 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 Sofia, por meio da esquerda, Gosto, cuidado. Desceu um blood, cachetei, ele pegou todos os pontos. Draco, esses point, menos daquele jeito é bom lá, Draco. Lembra que não precisa bater... Não precisa bater... Esperta, não precisa gravar na minha tela. Só se der, não é, não foda. Três segundos. Até porque duas essências, não adianta tu fazer isso, né, Draco. Tá. Aqui a gente sabe que dá, mas melhor ser habitual, o que vai fazer com... E aí? Transil, vai. Valeu. Caraca, mas a minha tela tá travando aí, que negócio é. Tá travando? Aham, o nosso trabalho. Dois segundos. Mecânica, velho. Nossa. Cuidado aí, que é o chão. Eu chefei, eu chefei. O dado ele vai ficar muito seguro. Ele vai abatecê-lo. Bateu, tá. Peguei. Eu chefei pra caramba, parece que a mana não encheu nada. É a minha? Vai pular um blood aqui. Vai pular um blood aqui. Vai pular um blood aqui. Caralho. Vai pular um blood aqui. Eu perdi pra zoar. Parece que não encheu nada, mas encheu bastante. Eu tava zerado de mana, foi pra dois par tanto. É o suficiente, basicamente, pra eu passar a rotação inteira, quase. Também fico pra esquerda. Pode pular um aqui. Vamos drac. Pular pra cima. Tetei. 20 segundos, hein? Tem que ficar mais longe possível dos bloods também pra eles parar de swapar em mim. Aham. Trove de novo, Gota. E, cara aí, tá que a gente procurou antes de FPS, velho. Gerou em mim, Gota. Esse é um blood? Ah, tá. Não tá em mim. 3 segundos, rápido. Segura ele aí. Não precisa me dar certo. Aham. Tô só procurando. Tomei fia pra direita, virou a essência. Bota a chapa à esquerda, Gota, faz a mecânica. Tomei fia. Nossa. Sai de bota, sai de bota, sai de bota. Ah, sai. Minus update. Bateu o primeiro. Bateu. Deu? Já foi, Gota. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fica de bota. Ah, f... Com duas essências, eu posso andar mais perto da parede também, Draclera. Eu consigo ficar mais longe de você. Aham, não. É só pro Blue Johnson, só pra mim e lá pro Verde. Ah, eu tô ligado, tô ligado. Então, é isso que eu tô falando. É porque aqui, eu não posso andar tão perto da parede, porque eu ainda posso tomar trânsito, né? Ainda são quatro, né? Ah, é. São quatro. Claro, são três, virando, Gota. É, mas tá virando muito, então. Ah, mas tá errado. Tá batendo nele, Gota? Ah, tá batendo, ó. Você virou rápido em você, ficou sem, já tá, tá ligado? Óbvio, sem, já tá. Mayfair. Tapou em mim, virou em mim de novo. 20 segundos. Nossa, esse boss. Uhum. Tapate o Blue, desgraçado. Mayfair pra direita, 10 segundos. Ele tá assado da AK. Tá, 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 tá. Você tá dando... Deixa eu com o Blood aqui, deixa eu com o Blood. Tá, 3 segundos pra mecânica. Já vai virar, já. Mecânica. Peraí. Tetei o boss. A gente me sapou exatamente na reta, você viu, Gota? Uhum. Eu tô meia reta, só que eu tava zero estética. Tatei o primeiro. Eu até peguei o mecânica do piso. Sem querer. Um Blood. Ah, meu bad. Tá mal, eu esqueci. Esqueci. Mas já é que você manda se sente. Tudo bom. Aqui. Tô embaixo aqui, Kevin. Conhecer o seu eco. Lampar essas coisas. Mal bad. Mayfair pra esquerda, Dout. Já tô indo embora. Então pessoal, o Tia Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra. Então corre lá, participe. Entre da ursinha. Não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora. Link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles dimas no Free Fire. Ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Esse é um blood. Errei, chefe. Ah, virou ele. Virou. Duas essências não vai ter que ficar na direita, que eu não... ...passo. Tem que andar num cubículo aqui pra não suapar no Kevin nem você, tá né? Suapar paciência, meu. Não, não, não. Tô meio cheio. Vou puxar pra cá. 20 segundos. Isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que adaptar também pra duas essências. Tem que dar uma questão nas duas essências. 10 segundos. Tá bravo hoje, não? Tanto de res que eu tomei aqui, velho. Se tivesse em você... 3 segundos, 2 segundos, cara. Tá bom, tá bom. T-take. 1. Vamos ver se ele tava dando hacks até em mim? 10 segundos. E fica... Escapo. Xerrem, xerrem. Paralho. Bateu agora. Filha do uma puta, velho. Parado, hein. Nossa, mas daí eu não... Tá de boa. Tô com muita manada. Paralho, que susto. Tomei filha. Tô de boa. Tá de boa. Paralizando. Paralizando. É, é esse que é esse ganho. Lutado. Tudo boa. Eu achei que ele tava perto de bater, viado. Eu tava vendo seu corpo no chão, já. Tô ouvindo. Aí, Ruth. Não consigo pro trabalho. Tá de boa. Quando ele vem aqui do meu lado, eu não vou escolhendo. Ok. 20 segundos. 10 segundos. Virou um blood, não sei em quem tá. Tá, tá. Fechei. Cetei. Quanto segundos? 3 segundos. Tô rutado no norte. Fechei. 2, 1. Mecânica. Cetei. Quebrar aqui. Levar pro norte. Bem firgota. Oh. Bom. Tchau. Obrigado. Caralho. Maldita, velho. Não. Tem um depois o outro. Bom, Ruth. 3, 4, 2. 4, 3. 4, 3. E você nem o que é, praticamente, na mecânica. Quantos segundos? 40. Mec, você é amuleto. Boa. Nossa, o Ruth demorou pouco a sair. Aí tá. Aí dá pra ficar mais. Acho que eu potei, né? Mec, eu li. Tô botando, então. Deixar um blood. Opa. Tetei. Tomei, Guto. Vamos tapar nele aí, que ele virou de muito longe. Fora da tela, né? Tetei, peraí. Tetei, Guto. Nossa. Tomei dano do boss lá embaixo. Eu tava nem que esperando no meio, pra não jogar pra cima. Tomei, Fier. Tomei, Fier. Tomei, tá de boa. Tomei, isso cinco coisas. Tomei, tá de boa. Tomei, tá de boa. Tomei, tá de boa. eu vou botar aqui um aqui só para contigo eu vou botar no nosso pode vir eu já tô no meio eu peguei e tem mais um beck vou arrumar peraí eu peguei hoje é com uma quinta vai ser com duas para a gente aquecer hoje é só para não ver só para gerar o frio eu peguei é só que essa aqui foi a primeira vez que a gente não bateu nenhuma potinha nem eu bati potinha de proteção eu peguei mecânica agora ver por causa do baeque que eu soube que precisa gastar as três duas a gente não cacente caçar menos o bex em terra e as coroas de cinco pontos meu Deus eu dropei duas figurines do bagregole duas figurines que do mini e duas do baque é a primeira vez é a primeira vez mais consciente também droga mas não eu sabia que viria uma é uma assim que pegou duas uma é garantida mais uma ele deve ter pego de sorte é que daí vai ficar para o bairro e a outra é como se ele tivesse pegado uma tá ligado é que uma não aumenta no computador de sorte aí ele tem que relogar o charles Galo voltar para o vídeo por causa de ganhar cinco dez que pega uma com sorte e a então pessoal uma coisinha gostar do vídeo deixa o like gente ativa o sininho e se inscreva no canal e até o próximo vídeo uma boa noite